Oi, eu sou a Beatriz Daniele, eu tô aqui na frente do Hospital Público Pérola Baito, no centro de São Paulo, que oferece serviço de aborto em casos previstos pela lei, o que trouxe manifestantes aqui. O grupo se autodenomina 40 Dias Pela Vida, eles estão rezando constantemente contra os procedimentos feitos por esse hospital. O que acontece é que tem um outro grupo do lado deles, eles não têm nenhuma autodenominação, eles estão com uma placa escrito Mulheres, estamos com vocês, eles vieram pra cá no sábado porque denúncias são feitas constantemente de mulheres que estão sendo constrangidas ao procurar o atendimento nesse hospital pelo grupo de pessoas que estão morando.